É isso aqui que eu tenho esse papo fumando. Não, estou filmando, querida. Depois eu vou colocar a áudio aqui, porque... Essa é a beleza, gente. Quem mandou me pedir pra mim? Tá, tá. É o meu. Tchau. Tchau. Pode ir mais rápido, onde eu estiver verde, quando eu tiver as águas, ou seja, diminui. Tchau. Legal. Não filmei eles. Pode ir. Tchau. 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 Tchau.